Max Verstappen chega a 41 vitórias e iguala a Ayrton Senna e nós tivemos um pódio ultracampeão, multicampeão no Canadá. O F1 23 vai ser lançado em breve e você pode adquirir a sua cópia com mais de R$ 50 de desconto e a versão Champions com até R$ 90 de desconto. Isso porque a número 1 da Europa, a Instant Gaming, chegou com tudo no Brasil e você pode aproveitar esses preços especiais agora mesmo. O link vai estar aí na descrição, o site é super confiável, pagamento por crédito, débito, Paypal, você recebe a sua aqui na hora e eu inclusive já recebi a minha, já fiz a minha ativação e agora é só brincar. Não se esqueça de me chamar para a gente jogar online, já mandei a mensagem para os membros, para o pessoal que está no Discord, para você aproveitar junto comigo e jogar online. Aproveita essa oportunidade aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, você deve ter visto o anúncio aí do F1 Game, o F1 23 que já lançou na sexta-feira. Se você não adquiriu, pode adquirir pelo link aí embaixo, você que joga no Xbox, no PC, inclusive vou jogar com os membros depois da gravação desse vídeo. Pois é, assim que você estiver assistindo o vídeo eu vou estar entrando para jogar com os membros, a gente estava conversando durante a corrida, vai ser bem legal e vou jogar direto com eles, estou querendo brincar bastante aí com o pessoal, quem sabe a gente faça live aí posteriormente. Mas vamos falar sobre grande prêmio do Canadá em que Max Verstappen venceu, a Red Bull chegou a centésima vitória na categoria e nós tivemos alguns aspectos interessantes sim que podemos comentar. Eu entendo se alguém chegar aí nos comentários e falar, Matheus a corrida não foi boa, ou também entendo se a pessoa falar que a corrida foi boa, porque eu acho que tem elementos que justificam ambas visões. No caso, eu devo começar pelo Alexander Albon, com o carro limitado que ele tem e que eu falei para vocês várias vezes aqui, que justamente por ser um carro que não gera a pressão aerodinâmica necessária, é um carro que é muito ruim, ele acaba sendo bom de reta. Então já esperava um resultado legal da Williams, mas ainda assim devo dizer que a consistência dele foi muito boa, fez uma excelente pilotagem, conservou bem pneus, a estratégia funcionou e também conseguiu se manter entre os, entre aspas, grandes do meio de pelotão. Foi uma excelente exibição do Alexander Albon, ele merece sim os méritos, merece que seja citado, porque é um piloto que também merece um carro melhor. Não vou dizer que é um gênio, mas é um piloto muito bom que merecia algo a mais, e a corrida do Canadá dele dá esse gostinho de quero mais e de que posso mais num carro melhor. Também devo citar as McLaren aqui, porque o Piastri andou no mesmo ritmo do Norris praticamente todo o tempo da corrida, eu venho alertando também, fiquem de olho no Piastri, ele tá evoluindo, e o Norris inclusive levou uma penalização por ter dado uma segurada no Piastri no safety car, ou seja, a briga interna já tá esquentando, pro cara fazer isso na corrida, no safety car, ainda querendo ou não na primeira parte do campeonato, é porque o Norris já identificou que se ele brincar, o Piastri vai encher o saco, o Piastri vai acabar em cima dele ali, quem sabe até passando no campeonato. É cedo pra cravar que o Piastri vai ser um gênio, mas ele tá evoluindo bem, e pra bater de frente com o Norris você precisa andar muito bem, o Norris é um baita piloto. Então sim, a questão na McLaren já tá pegando, e o Norris por conta dessa punição não conseguiu ir pros pontos, e fica esse gostinho também pro Norris aí de poxa, talvez não fosse bom ter feito aquilo, apesar que as punições muitas vezes elas são exageradas por parte da direção de prova, como eu já falei várias vezes aqui também pra vocês. Um aspecto que devo citar dessa corrida do Canadá é que, se você reparou bem, os pilotos ficaram próximos uns dos outros durante toda a prova. Mesmo se você considerar o safety car, que foi ainda no início da corrida, todo mundo ficou ali a 2, 3 segundos um do outro, o que é muito bom, você vê que foi uma corrida de ritmo constante de todo mundo andando muito próximo. Claro, talvez você tinha ali lá pro final do grid um De Vries, que teve aquele momento bizarro com o Magnussen ali, eles erraram, ia pra fora, enfim, Talvez se você desconsiderar o De Vries, que às vezes tava 40 segundos atrás de todo mundo e tal, foi uma prova em que os carros de ponta a ponta estavam andando no mesmo ritmo, não estavam abrindo muito um do outro, e eu vou chegar no Verstappen já já, porque eu sei que você vai falar que o Verstappen não acelerou porque não quis e tal, Mas nesse caso, me chamou atenção isso, o meio de pelotão tava bem embolado, tava todo mundo muito próximo, tivemos ação no finalzinho, o Norris tentando passar o Ocon que tava com a asa balançando, você teve o Stroll fazendo ultrapassagem no finalzinho também pra garantir um nono lugar, nono lugar pós punição do Lando Norris, porque era brigando pelo décimo lugar na verdade. Então, foi um meio de pelotão muito bom, muito legal, me diverti vendo o meio de pelotão, acompanhando aqui no live timing, só que claro, eu com os membros ali, a gente na chamada de voz, tava conversando mais sobre os ponteiros, vendo gaps, vendo estratégias, entendendo o que tava acontecendo nessa corrida. E é aí que eu entro nessas equipes principais, porque Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Aston Martin do Alonso no caso, não tiveram uma diferença tão gritante assim de performance, e isso é muito legal de se observar, tá? Porque se você olhar bem, se você analisar os dados, vai ver o seguinte, o Alonso e o Hamilton estavam na mesma balada desde o início ali da corrida, as Ferraris acertaram a estratégia, olha só, a Ferrari acertou a estratégia, por mais que isso possa parecer piada, a gente tem que dar uma enfatizada nisso, porque a Ferrari tem errado consistentemente com pelo menos um dos seus pilotos, e dessa vez ela acertou a ponto deles ganharem posições durante o safety car causado pelo Russell, e manterem essa posição com um bom ritmo de corrida. Então sim, nós devemos dizer que a Ferrari acertou, e foi muito bom para a Ferrari poder angariar esses pontos e esses dados, principalmente porque uma Mercedes e uma Aston Martin ficaram lá pra trás. O Stroll fez uma corrida pra esquecer, foi um zero à esquerda no quali e também na corrida, e o Pérez passou ninguém. O Pérez fez ultrapassagem na largada e depois passou ninguém na corrida. Se você citar aí um ou dois pilotos que o Pérez passou na corrida sem ser na largada, na primeira volta ali e tal, segunda volta, eu vou até te dar parabéns, porque eu não consigo lembrar de alguém que o Pérez passou, ele só fez ultrapassagem no box, fez valer a estratégia, mas uma corrida horrorosa também do Sérgio Pérez, a gente deve dizer que ele ficou muito abaixo daquilo que era o esperado dele, tem pessoas novamente falando sobre sabotagem e tal, o pessoal ainda não entendeu que é uma diferença de pilotagem mesmo, o Verstappen tá cada vez mais alinhado com o carro, o Pérez tá na pressão psicológica, tá tentando se adaptar ao carro, etc, e isso tá afetando muito ele, essa distância tá ficando cada vez maior. Na Mercedes, o Lewis Hamilton fez o que pôde, brigou com o Alonso, tiveram uma briga legal, uma perseguição legal, o Alonso fez a ultrapassagem e conseguiu a segunda posição, também foi bem sólido, chegou a cometer um erro, mas foi bem sólido o Alonso, o Hamilton, o Russell bateu sozinho. E aí entra um ponto importante, porque o Alonso estava ensanduichado pelas duas Mercedes, isso ainda na primeira parte da corrida, então a Mercedes tinha uma vantagem em relação ao Alonso, porque ela poderia cobrir o Alonso com qualquer um dos dois pilotos, só que ela não fez isso, por quê? Porque o Russell bateu sozinho, voltou ainda pra corrida, deu várias voltas, dezenas de voltas até abandonar posteriormente, mas o Russell errou sozinho, e essa errada sozinha custou ao Russell muitos pontos no campeonato, custou a Mercedes pontos no campeonato contra a Aston Martin, e custou também a estratégia da corrida, porque dois contra um você consegue sempre, obviamente, ter uma estratégia mais elaborada, você consegue encurralar o seu adversário, isso ajudou muito o Alonso a poder bater o Hamilton no geral. Inclusive, eu falei pros membros lá na nossa chamada, que pra Aston Martin é até mais interessante ficar em terceiro quando fechar esse mês nos construtores, por conta do escalonamento, que assim ela vai ter mais desenvolvimento pro segundo semestre e com isso tentar passar no segundo semestre e ser vice-campeã. Só que claro, aí vamos ver o que vai acontecer, eu não sou adivinha, eu não tenho como falar pra vocês o que vai acontecer nas próximas provas. Mas essa corrida aí do Hamilton e do Alonso foi bem legal, foi divertido acompanhar a perseguição, e foi uma boa corrida dos dois. Andaram muito, os veinha ainda tem lenha pra queimar, e a gente deve dizer que foi o melhor pódio possível dentro desse grid atual, que é Hamilton, Alonso, Verstappen, que são os campeões mundiais do grid, os caras que têm exibições espetaculares na carreira. E o Verstappen fez uma corrida tranquila, mas eu queria citar um detalhe. Você percebeu que o gap não foi aquele absurdo, como geralmente é? Eu entendo que você fale, poxa, o Verstappen não quis apertar muito o ritmo, mas mesmo quando ele não apertava o ritmo, eles estavam botando 30, 40, 50 segundos em todo mundo. E o Verstappen ficou a 9,5 do Alonso, isso que o Alonso ainda deu uma errada. Então eu devo dizer que parece que caiu um pouco esse gap aí sim, com as atualizações da Aston Martin, da Mercedes, da Ferrari, esse gap deve ter caído, o que é normal, por conta do escalonamento do túnel de vento, do desenvolvimento, de tudo aquilo que nós já falamos inúmeras vezes. A Fórmula 1 está, pelo visto, começando a ter o efeito positivo desse escalonamento, e basta não intervir que você vai ter uma boa competição. Então o Verstappen foi sublime, perfeito, até quase ele passou na zebra, ele falou, poxa, quase que eu acabei com a minha corrida aqui. Só que, mais uma vez, o Verstappen não teve grandes desafios, porque além do carro ser muito bom, ele é um piloto também espetacular, e nesse caso fica muito difícil você bater um pacote tão alinhado como é esse Verstappen em Red Bull. Verstappen vence, chega a 41ª vitória, empata com o Senna, e obviamente vai passar muita gente ainda ao longo da carreira, tem Prost, tem Vettel, que dá pra passar nessa temporada ainda, dependendo do que acontecer. e pelo visto as coisas não vão ser tão fáceis assim nas próximas provas. Claro, ele ainda vai ter um gapzinho grande numa prova ou outra, mas tudo indica que as coisas vão começar a ficar um pouco mais disputadas. Mas esse foi o Grande Prêmio do Canadá, achei divertido, não foi espetacular, não foi absurdo, me diverti lá com os membros, me diverti acompanhando, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no canal, eu vou responder os membros no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!